Olhando no espelho Eu me surpreendi Não posso evitar de vilar Passeando em meus pensamentos Indefesa como um bebê Disfarce divinal Não posso evitar de te amar Está ficando cada vez melhor Queria evitar, mas não consigo Queria te evitar, mas não posso Queria evitar, mas não consigo Queria te evitar, mas não consigo Queria te evitar, mas não posso Queria evitar, mas não consigo Queria te 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 evitar, mas não consigo Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!